Música Boa sorte e boas compras, tá aí, lote número 1, Santander, PVA pago, orange, olha o som que tá horrível, automático 19 e 20 em leilão, branco pérola, que beleza, tem som aqui, 87 mil reais a oferta por enquanto, ah tá, 87 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 87 mil reais a oferta, 87 eu tenho, não mais, 87 chave reserva, olha que beleza, 87 mil reais eu tenho de oferta, e se não mais tô pegando o condicional, dure uma, 87 mil reais a oferta por enquanto, 88 eu tenho, 88 mil reais a oferta, e se não mais tô pegando o condicional, dure uma, 88 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, é, interior caramelo, 88 mil reais a oferta por enquanto, e o som tá, continua, 89, 89 mil reais a oferta por enquanto, não mais, 89 mil reais eu tenho de oferta, e se ninguém mais eu vou vender, dure uma, 89 mil reais eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, dure uma, 89 mil reais, e se não mais, é venda, lote número, lote número 5, quando vai sonata, o sonata, 38 mil, é um sonata de leilão, 38 mil reais, 39 eu tenho, 39 mil reais a oferta por enquanto, quem dá mais, 39 eu tenho, a oferta por enquanto, 39 a oferta, 39 eu tenho, e se não mais tô pegando o condicional, dure uma, sonata em leilão, lote número 5, 39 mil reais eu tenho de 40 mil, 40 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 40, 40 eu tenho, 40 mil reais eu tenho no sonata, não mais, 40 mil reais eu tenho, e vou vender, dure uma, 40 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, dure duas, e 40 mil reais a minha oferta, e se não mais, é venda, é verdade, eu desculpe, vendendo meu amigo, lote número 48, 8, 8 mil, é obrigado, não é que 48 é pra vender, desculpa, é o export automático 2.01415, em leilão, tá aí, 30 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 30 mil reais eu tenho de oferta, 31 mil reais eu tenho, quem dá mais que 31 mil, 31 mil e 2 eu tenho, 32 mil reais a oferta por enquanto, quem dá mais, 32 mil a maior oferta, 32 mil reais a oferta por enquanto, 34 mil, 34 eu tenho de oferta, quem e 5, 35 mil reais eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 35 mil e 500 eu tenho, 35 mil e 500 eu tenho, 35 mil e 500 eu tenho, 36 mil, 36 mil reais eu tenho, aí, 36, a oferta em 500, 36 mil e 500 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 36 mil e 500 a oferta, 36 mil e 500 eu tenho, export automática, 2.01415, 36 mil e 500 a oferta por enquanto, não mais, 36 mil e 500 eu tenho, vou vender 2.1, 36 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender, 2.2 e 36 mil e 500 reais, e se não mais, é venda. lote 9, Toyota, Toyota, Atos 13, em leilão, tá aí, 22 mil e 500 eu tenho de oferta, quem dá mais, 22 mil e 500 eu tenho, a oferta por 23 eu tenho, quem dá mais que 23 mil e 500 por enquanto, 23 mil e 500 eu tenho, quem dá mais, 23 mil e 500 a oferta, 24 mil, 24, 24 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais que 24 mil e 500, 24 mil e 500 eu tenho, quem dá mais, 24 mil e 500, 25 mil, 25 eu tenho de oferta, e 500, 25 mil e 500 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 25 mil e 500 eu tenho de oferta, 25 mil e 500 eu tenho, vou vender, 26 mil e 500 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 26 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 26 mil e 500, é venda. É, vamos vender golzinho agora, é o Natio Onzebregão, agora sim, tá na tela e na passarela. Tá bom, Beto. É, gol, SL, 16, 17, 4 porteira com rodinhas de liga, bonito o golzinho, 35 mil e 500 reais eu tenho por enquanto, 35 mil e 500, 35 mil e 500, a oferta por enquanto, 36 mil, 36 mil reais eu tenho do Xizag, 36 mil reais a oferta por enquanto, 36, 36 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 36 mil reais a oferta por enquanto, 36 eu tenho no gol, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 500, dou-lhe uma, 36 e 500, é de Baungu, 36 mil e 500, eu tenho 37, 37, dou-lhe uma, Campo Mourão, no Paraná, 37 mil reais eu tenho, vou vender, dou-lhe duas, e 37 mil reais a maior oferta, 37 mil, vendido. Número 12, empregão, Astra, hatchback, 4, porteira de vantagem, 10, 11, sistema de airbag está com avarias, apareceu a luz do painel, é isso aí, Tom? Ah, apareceu o bag no painel, né? Apareceu. 12 mil e 600 reais, eu tenho por enquanto, 12, 6, 8, 13 mil oferta, 13 mil reais, eu tenho 13, 2, 4, 13, 400, eu tenho 13, 4 e 5, ainda mais, 13 mil e 400, é oferta por enquanto, 13, 4 e 6, 13, 600, eu tenho 13, 6, a maior oferta por enquanto, 8 e 8, 14 mil, 14 mil reais, eu tenho no Astra, 10, 11 e 2 e 4, 14, 400, eu tenho 14, 6, 14 mil e 600, é oferta por enquanto, 14, 8, 14, 8, 15 mil, tira o código de falha, 15, 2, eu tenho 15, 2, Adela Satuba, Tonight, 15, 4, 15, 4, eu tenho da Maga, 15, 600, agora 15, 8, 15, 8, o Santos, eu tenho 15, 8, 16 mil, 16, 2, eu tenho 16, 2, eu tenho 16, 2, eu dou para na oferta, 16, 2, eu tenho no Astra, hatchback, 4 porteira de vantagem, 10, 11, 4 e 6, eu tenho 16, 8, 16, 8, o Santos, eu tenho por enquanto, 16, 8, 16, 8, a oferta por enquanto, de Pereiras, 16, 8, eu tenho por enquanto, no Astrinha, e autorizou vendo, no Lima, 17 mil reais, eu vou vender do Amigão motos, no Lima, 17 mil reais, a oferta por enquanto, 17, 2, no Lima, 17, 2, eu tenho por enquanto, 17, 2, a oferta no Astra, 17, 2, eu tenho, vou vender, e 4, no Lima, 17, e 17, 4, eu tenho, 17, 4, e se não mais, eu vender, dole duas, e 17 mil e 400 reais, a oferta, se minimais, e 6, no Lima, 17, 600, eu tenho, mostrou o para-choque quebrado, 17, 6, eu tenho, vou vender, uma, 17, 6, eu tenho, por enquanto, 17, 6, eu tenho, vou vender, dole duas, e 17, 8, dole uma, 17, 8, eu tenho, de Araçatuba, 17, 8, o Santos, e a oferta, eu vou vender, 18 mil, dole uma, Engenheiro Beltrão, no Paraná, 18, 18, 18, 18, 18, a oferta, eu vou vender, dole duas, e 18 mil reais, a maior oferta, 18, vendido. Lote número 13, Palha, Atraque, 1,011, 12, empregão, tá na passarela, eu tenho, uma oferta, de 16 mil e 200 reais, a oferta, por enquanto, 16, 2, quadro porteiro, Atraque, 1,011, 12, 16, 2, a oferta, por enquanto, e 4, 16, 400, eu tenho, por enquanto, 16, 4, e quem dá mais, 16, 400, eu tenho, por enquanto, de Limeira, 16, 6, a oferta, por enquanto, 16, 6, 16, 16, 600, eu tenho, no Palha, 13, é o lote, Atraque, 1,011, 12, 17 mil reais, é de Goiás, é de Lusiana, 17, 2, eu tenho, 17, 2, é de Limeira, 17, 2, eu tenho, por enquanto, 17, 2, e 4, 17, 400, a maior oferta, por enquanto, 17, 4, e 6, 17, 600, eu tenho, por enquanto, 17, 6, e quem dá mais, do Lima, 17, 600, eu tenho, por enquanto, 17, 6, a oferta, 17, 6, eu tenho, por enquanto, 17, 8, 17, 8, 100, eu tenho, 18 mil, 18, 18, 2, a oferta, 18, 2, eu tenho, 18, 2, a oferta, por enquanto, 18, 2, 13, é o lote, Palha, Atraque, 1,011, 12, 18, 2, eu tenho, por enquanto, no Filé, e autorizou, eu vendo, do Lima, 18, 2, eu vou vender, 18, 2, 200, a oferta, por enquanto, 18, 2, e 4, 18, 4, eu vou vender, do Lima, 18, 4, o Santos, eu tenho, por enquanto, 18, 6, 8, 19 mil, do Lima, 19 mil, entrou mais uma briga, o Lucas Patrick, 19, 2, eu tenho, vou vender, uma, 19, 200, a oferta, por enquanto, 19, 2, e se não mais, eu vou vender, do Lima, e duas, e 19, 4, do Lima, e seis, do Lima, 19, 8, do Lima, 19, 800, eu tenho, por enquanto, 19, 8, a redonda, 19, 8, eu vou vender, do Lima, e duas, 19, 800 reais, e ninguém mais, vendido. lote número, 104, Palio Candy Adventure Reflex, 2, 9, 9, leilão, 13, 200, eu tenho, de oferta, quem dá mais, 13, 200, eu tenho, a oferta, por enquanto, não mais, 13, 4, 6, eu tenho, 13, 608, 14 mil, 14 mil reais, eu tenho, e 4, 14, 6, eu tenho, de oferta, quem dá mais, 14, 6, eu tenho, 14, 8, agora, 14, 8, 15 mil, 15 mil reais, eu tenho, 15, 2, eu tenho, quem dá mais, e 4, 6, eu tenho, 15, 6, por enquanto, e 8, 16, eu tenho, 16, 4, quem dá mais, 16, 4, e 8, 16, 8, eu tenho, 17 mil, 17, 2, eu tenho, a oferta, por enquanto, não mais, e 4, 17, 4, eu tenho, a oferta, quem dá mais, 17, 4, eu tenho, e 6, por enquanto, 17, 600, por enquanto, é a maior oferta, 17 mil, e 600, eu tenho, de oferta, não mais, 17, 6, eu tenho, a maior oferta, por enquanto, 17, 6, eu tenho, e se não mais, eu tô pegando o condicional, 12, 1, 17, 6, eu tenho, a maior oferta, 17, 8, 18 mil, 18 mil reais, eu tenho, a oferta, por enquanto, 18, 18, eu tenho, e 200, 18, 2, eu tenho, de oferta, 18, mil, e 200, e vou vender, 12, 1, 18, 2, eu tenho, de oferta, 18, 2, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, 12, 2, e 4, 12, 1, 18, 4, eu tenho, de oferta, e 6, 18, 600, eu tenho, e vou vender, e 8, 18, 8, eu tenho, e vou vender, 12, 1, 18, 8, eu tenho, de oferta, por enquanto, E se ninguém mais eu vou vender Dole duas É dezoito mil e oitocentos reais É venda Lote número cento e onze Nissan Sentra Treze e quatorze empregão Eu tenho uma oferta de vinte e dois mil reais A oferta por enquanto Vinte e dois e quem dá mais Vinte e dois mil reais a maior oferta por enquanto Vinte e dois mil reais e quinhentos Vinte e três mil reais eu tenho Vinte e três e quinhentos eu tenho Vinte e quatro Vinte e quatro mil reais eu tenho Greca Vinte e quatro e quinhentos a oferta Vinte e quatro e quinhentos eu tenho No Sentra Dois ponto zero S treze e quatorze Vinte e seis mil reais eu tenho por enquanto Vinte e seis e quinhentos Lincoln Vinte e seis e quinhentos a oferta por enquanto E quem dá mais É o lote cento e onze Nissan Sentra Treze e quatorze Vinte e sete mil reais eu tenho por enquanto Vinte e sete É Bradesco vendendo E quinhentos Vinte e sete e quinhentos eu tenho por enquanto 27.500 de São Gonçalo do Sapucaí e Minas Gerais 28 de São Paulo 28.000 reais eu tenho 28.500 28.500 eu tenho por enquanto 28.500 29.000 29.000 reais é oferta por enquanto 29.000 reais eu tenho e quem dá mais? 29.000 reais é oferta por enquanto 29.000 eu tenho no Centra e tô pegando o lance condicional do Lima 29.000 reais é oferta por enquanto 29.000 reais ainda condicional dole duas e vou vender mesmo? se autorizou a venda 29 eu vou vender do Lima autorizada a venda 29.000 reais eu tenho se ninguém mais eu vou vender dole duas e 500 Lincoln Studio Card de São Gonçalo dole uma 29.500 eu tenho por enquanto 29.500 e se não mais eu vou vender dole duas e 29.500 reais vendido vendido 11.000 reais é o lote 12.13 empregão tá na passarelo 4 porteira eu tenho uma oferta 13.800 reais é do Elias de Pira 13.400 é oferta por enquanto 13.400 13.400 eu tenho e quem dá mais? E 6 13.600 eu tenho 13.600 é oferta e 8 13.800 eu tenho 13.800 Raquel Veículos de Varginha 13.800 eu tenho por enquanto é o lote 11.000 reais 12.13 IPVA pago 4 porteira 13.800 eu tenho 13.800 a oferta e quem dá mais? 13.800 eu tenho por enquanto 13.800 13.800 eu tenho de Varginha e tô pegando o lance condicional 14.2 14.2 14.4 14.400 eu tenho por enquanto 14.4 14.4 e quem dá mais? E 6.8 14.8 eu tenho 15.15 15.15 mil César e 200 Paulo 15.4 e 6 Elias 15.600 eu tenho 15.8 Juninho 15.800 eu tenho por enquanto 15.8 15.800 eu tenho por enquanto é o lote 118 4 porteira 1.000 12.13 15.800 eu tenho condicional do Lima 16.000 reais a oferta por enquanto 16 16 ainda condicional e 200 16.2 é Mojiguassu ainda condicional do Lima 16.2 eu tenho no 4 porteira 16.2 eu tenho se não mais é condicional pode vender autorizou vendo 16.4 eu vou vender do Lima 16.4 eu tenho por enquanto 16.4 16.4 eu tenho vou vender do Lima e 16.004 6 6 agora do Lima 16.6 eu tenho por enquanto 16.8 do Lima 16.800 a oferta por enquanto 16.8 e se não mais eu vou vender do Lima e duas é o lote 118 16.800 a maior oferta 17.000 do Lima 17.000 reais eu tenho de São Manuel 17.000 reais eu tenho vou vender do Lima e 17.000 reais a maior oferta 17.000 vendido 130 e 30 na tela fornicado é sinistro tá aí tem o crime de sinistro na documentação tem oferta 3.000 reais eu tenho por enquanto quem dá mais 3.000 eu tenho 3.000 reais 3.200 3.200 3.200 3.200 a oferta quem dá mais de 4 3.400 eu tenho 3.600 eu tenho de oferta quem dá mais 3.600 3.800 3.800 eu tenho 3.800 4.000 4.000 fornicado 2.600 em leilão tá aí oferta eu tenho a maior oferta e 202 4.200 eu tenho a oferta por enquanto não mais 4.200 eu tenho de oferta por enquanto 4.200 eu tenho e se não mais 4.400 eu tenho 4.600 também 4.600 eu tenho de oferta quem dá mais 4.600 eu tenho a maior oferta por enquanto 4.800 eu tenho de oferta não mais 4.800 a oferta por enquanto não mais 4.800 eu tenho e se não mais tô pegando o condicional 5.000 5.000 eu tenho de oferta 5.000 eu tenho a oferta por enquanto 5.200 eu tenho 5.200 eu tenho de oferta 5.200 5.200 a oferta 5.200 eu tenho e vou vender 5.200 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender 5.200 eu tenho e vou vender 5.400 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender 5.200 e 5.400 reais é venda lote 133 fiat ponto turbo tjet 1313 empregão tá na tela 29.500 eu tenho no ponto 29.500 eu tenho alô carlos freitas boa tarde oi riquinho oi eu tenho que te informar mas você vai remar pra caramba é turbo né é o tjet né 1313 tem uns caras aí que precisa tomar um no turbo também ponto turbo tjet 1313 empregão olha o vídeo dele olha como é que é bonito esse carro hein meu é 29.500 29.500 29.500 eu tenho vovó rose 29.500 a oferta por enquanto e quem dá mais vó IPVA paga 29.500 1.500 eu tenho por enquanto 29.500 a oferta é o lote 133 ponto turbo tjet 1313 29.500 eu tenho e quem dá mais 29.500 eu tenho de oferta por enquanto 6 olha o jamarca radinho 30.500 eu tenho 30.000 eu tenho 30.000 de oferta por enquanto no momento eu não posso atender estou em leilão porra 30.000 500 liga depois meu liga depois coruja 30.000 eu tenho da vovó rose 30.500 reais é o lote 133 do m dá mais que 30.000 30.000 eu tenho por enquanto 30.000 de oferta 31 e 500 é do calvin 31 eu tenho 30 32 cadê o neomunster 32.000 do lima quem me dá mais que 32 32 eu tenho de oferta por enquanto e 500 32 e 500 é do calvin 33.000 é de curitiba 33.000 eu tenho por enquanto 33 do lima quem dá mais 33.000 eu tenho e 500 também 33.000 eu tenho do calvin e 4 vovó rose 34.000 a oferta por enquanto 34.000 do lima você falou que o já está pago IPVA pago tudo pago pelo sangue e o IPVA desse aqui é carinho mas está pago é uma transferência resolve o problema que maravilha 35.000 eu tenho por 35 é o lote 133 ponto turbo de jet 1313 35.000 eu tenho e vou acolher como lance condicional 35.000 reais é da vovó rose por enquanto é condicional do lima 35.500 eu tenho do calvin condicional do lima 35.500 eu tenho por enquanto 36.000 36.000 eu tenho de oferta por enquanto do 36.500 36.500 é do calvin condicional do lima 36.000 eu tenho por enquanto 36.000 é oferta 36.000 estou pegando o lance condicional e 7 37.000 eu tenho a vovó rose 37.000 é condicional do lima 37.000 eu tenho por enquanto do 37.000 eu tenho por enquanto e 500 37.500 é do calvin 37.500 eu tenho condicional do lima 37.500 eu tenho por enquanto 37.500 e se não mais é condicional dole duas e 37.000 pode vender mesa autorizada a venda é empregão é lote 133 na tela o que vocês fizeram o que vocês estão fazendo aí lote 133 na tela empregão autorizada a venda é lote 133 é rapaz o tijet 1313 é da vovó rose de curitiba 38 eu tenho e vou vender vovó 38.000 autorizada venda 38.000 eu tenho e vou vender dole duas e 38.000 reais é de curitiba vendido fala parabéns 155 é um pejô 200 s w escapade flex 278 empregão eu tenho uma oferta de 8.600 de 8.600 de oferta por enquanto 8.600 eu tenho 8.600 do escapade 8.600 eu tenho de oferta por enquanto do redfoot 8.600 eu tenho e quem dá mais é o lote 155 pejô 206 sw escape de 278 8.600 eu tenho por enquanto 8.600 e quem dá mais 8.600 eu tenho 8.600 de oferta 8.600 8.800 eu tenho de orantim 8.800 eu tenho 8.800 e estou pegando o condicional do Luma 8.800 de oferta por enquanto 8.800 8.800 ainda condicional dole duas 8.000 pode vender mesa e se autorizou eu vendo 8.800 eu vou vender do Luma 8.800 eu tenho no escape 8.800 eu tenho e vou vender dole duas e 8.800 reais de Votorantim vendido 3glx 1.4 flex 2.88 a junta do cabeçote está danificada misturando água no óleo na tela 7.600 7.600 7.600 8.000 qual que é 18.800 condicional 7.800 eu tenho no lote 157 é o C3 glx 1.4 flex 2008 2008 7.800 eu tenho por enquanto 7.800 a oferta é do Bucaneiros de São Paulo 8.000 reais é do Nino 8.000 eu tenho por enquanto 8.000 8.000 8.000 e quem dá mais é o lote 8.000 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 8,800 é condicional, mesa. 9,000, 9,9 mil, 9,9 mil da Rosinha do Lima. 9,000 reais eu tenho por enquanto, 9,9,9,200. 9,2 eu tenho do Bucaneiros. 9,200 eu tenho do Lima. 9,200 é oferta por enquanto, 9,2. 9,200 eu tenho 9,2 é oferta. 9,200 eu tenho, mesa. 9,2 eu tenho e 4. 9,4 eu tenho da Rosinha. 9,4 eu tenho 9,4 é oferta. 9,4 eu tenho. E autorizou o vendo. Eu vou vender. Do Lima, 9,400 eu tenho no C3. E 6,8. Do Lima, 9,800 eu tenho e vou vender. 9,800 é oferta por 9,8. E se não mais eu vou vender. Dole duas e 9,800 reais a maior oferta. Vendido. O lote 171 foi retirado do leilão. Lote 171 foi retirado do leilão. Nada. Cento e dois é um lote. Fiorino Flex, 2009 e 10, empregão. Tá na passarela? Eu tenho uma oferta de 13,400 reais. Eu tenho 13,4 e 6. 13,6 e 8. 14 também. 14,2 e 4. Bibi perigosa. 14,4 eu tenho. Com o manual. E 6 agora. 14,8. 15,000. 15,15 mil. Oferta por enquanto 15,2. Nilson Borges. 15,200 eu tenho. 15,4 é da Bibi. 15,400 é oferta por enquanto 15,6 e 8. 15,8. Eu tenho por enquanto 15,8. Na Fiorino Flex. 2009 e 10 com o manual IPVA pago. 16,2 e 4. 16,4. Eu tenho por enquanto 16,4 e 6. E 8. 17,000 reais. Oferta por enquanto 17 de Franca. 17,000 reais. Eu tenho 17,000. E 2,4. 17,4. A maior oferta por enquanto é do Marechal. 17,4. Eu tenho por enquanto 17,4. E quem dá mais? 17,6. Eu tenho da Bibi. Olha o manual. E 8. 17,8. Eu tenho 17,8. Oferta. 17,8. Eu tenho por enquanto 17,8. E quem dá mais? É o lote 172. Viro e no Flex. 2009 e 10. 18,000 reais. Eu tenho por enquanto 18. 18,18,18,18. Oferta. Bibi perigosa. 18,000 reais. Eu tenho por enquanto 18. A maior oferta por enquanto 18. 18,000 reais. A oferta. E autorizou o vendo. Eu vou vender. Eu vi. Do Luma. E 200. 18,2. Eu tenho e vou vender. Do Luma. 18,2. É do Marechal. 18,2. Eu tenho e vou vender. E 4. 18,4. Eu vou vender. Do Luma. E 6 agora. 18,6 e 8. Juninho de Franca entrou na briga. 19,000. Do Luma. 19,000 reais. Eu tenho por enquanto 19. Oferta. 19, eu tenho e vou vender. Do Luma e Duas. É o Marechal. 19,000 reais. A maior oferta. Vendido. Do Lote 192. Saveiro. 1,6. Cabine simples. 13,14. Nossa senhora. 100,000 reais. Bicos injetores danificados. Vá usando combustível. Olha aí. Eu tenho uma oferta de 18,6 mil reais. Eu tenho. Vou escrever bonita aqui. Senão ninguém entende minha letra depois. Vamos fazer bonitinho. 30,000. Vendido. É. 20,000 reais. Eu tenho na Saveiro. 20,000 reais. Eu tenho 20,002 e 4. 20,004. 20,004. Eu tenho 20,004 e 6,008. 20,008. 20,004. 2,004. 21,006. 8,002. 22,002. 22,002. 22,002. E agora? 22,008. 23,002. 23,002. 23,004. 23,004. Oferta por ligado. 23,006. E oito. 23,008. Eu tenho 24,002. 24,002. 24,002. 24,004. 24,006. 24,006. 24,008. 24,008. 25,008. 25,005. 25,005. 25,002. 25,002. Eu tenho do Nelsinho. 25,002. Oferta por ligado. E quem não mais? 25,002. Eu tenho Saveiro. 1,6. Cabine Simples. 13,003. 25,002. Eu tenho por ligado. 25,002. Oferta IPVA pago. E 4. Leréia de Goiânia. 25,006. É Doralândia. 25,006. É uma coisa aqui. 25,006. 25,006. 25,006. Eu tenho por enquanto. 25,006 reais. É transferimento de pensação. 25,006. Eu tenho do Nelsinho. 25,006. É o ferro de quem não mais? É o lote 192. Saveiro 1,6. Cabine Simples. 13,13. 25,006. Eu tenho por enquanto. 25,008. 25,008. Eu tenho de Goiânia. 25,008. Eu tenho 25,008. E quem não mais? 25,008. Oferta por enquanto. É o lote número 192. 25,006. 26,008. Entrou mais uma briga. É o Godias de Americana. 26,008. Eu tenho por enquanto. 26,008. Oferta. 26,008. Eu tenho por enquanto. 26,008. E quem dá mais? 1,6. Cabine Simples. Saveiro 3,13. IPVA pago. 26,008. Eu tenho. 26,008. Oferta por enquanto. 26,008. Doluma. Quem me dá mais que 26,002? 26,002. Eu tenho. Doluma. 26,002. Eu tenho por enquanto. 26,002. Doluma. 26,002. Eu tenho por enquanto. 26,002. E 4. 26,002. Eu tenho por enquanto. 26,004. Da Americana. Doluma. 26,004. Eu tenho por enquanto. 26,004. No seu tempo. Viu? Ah, não. Fica a vontade. Não esquenta a cabeça, não. Esquenta a cabeça aqui. 26,004. Eu tenho por enquanto. 26,004. A gente está aqui no ar-condicionado, né? É empregão. É empregão. 26,004. Eu tenho na Saveiro. 13,13. 26,004. A oferta por enquanto. E autorizou o vendo. 26,004. Eu vou vender. Está indo aqui para a Americana. Doluma. 26,004. A oferta por enquanto. 26,004. E se não mais eu vou vender. Dole 2. E 26,004. A manauferta. Se ninguém mais. 26,004. Vendido. E 26,004. E 26,004. E 26,004. E 27,004. E 28,004. E 28,004.